O Iapotã Rock, na sexta edição do Iapotã Rock, é hora de chamar Tico Noia e Ana Rosa para falar sobre o chá de buceta. O Iapotã Rock, na sexta edição do Iapotã Rock, na sexta edição do Iapotã Rock, o Iapotã Rock, na sexta edição do Iapotã Rock. O Iapotã Rock, na sexta edição do Iapotã Rock. Boa. Cara, vamos lá para a galera, antes de assistir o chá de buceta. Se é alguma coisa que chá de buceta se assiste, chá de buceta se participa. E aí eu queria que você já começasse aí, mandando para a galera o que é o chá de buceta. Criação pandêmica, o chá de buceta. Ele está saindo do virtual para palcos. E a gente fomenta sarau com isso. Estiga poetas a virem declamar. E super está funcionando no virtual. E aí já tive algumas experiências no presencial também, que a galera se instiga do espaço para vir dizer poesia. Assim, eu saio falando dos poetas e mostrando as poesias de quem eu admiro. Eu já digo poesia em sarau já faz alguns, acho que sete anos. E aí eu chamei o Tico. Eu digo, ó, Tico, eu estava pensando em fazer uma história para botar nessa rádio virtual que eu conheci aqui, em Recife tem uma. E depois ele ficou fixo na Rádio Cafuné, lá de Brasília. O pessoal super abriu espaço, que era só música, DJ de vários locais do mundo. E eu pedi o espaço para isso, para botar a poesia. Tico já vinha fazendo uns setes para a quarentena e já colocava umas falas de personagens, né? Maria Bethânia, de pessoas, de artistas que usam da sua voz para mesclar com música, né? E aí ficou super bonito. Fico, vamos fazer, bora. O nome não foi proposital, a gente não parou para pensar, né, Tico? Vi uma poesia de Ana Rosa no Facebook e aí eu baixei de lá e botei no meio do set, né? Adoro o pau mole. Aí ela viu e, ó, vamos fazer um programa assim. Eu faço as poesias e você bota a música e grava. Eu já estava nessa onda de gravar os sets, né? Uma hora de programa e gravei esse daí com ela. E, cara, porque na pandemia também a gente tem essa coisa, a gente teve, porque agora continua, a gente continua em alerta, mas a gente está aqui presencialmente gravando isso, mas a intimidade, a expulsão da intimidade salvou a gente, né? E salvou, mostrando, claro, muita bobagem, muita idiotice, mas o que salvou a gente foi a expulsão do lado humano das pessoas, intimamente humano do lado das pessoas. E por a gente estar, ó, já vai se acabar mesmo esse negócio que a gente acreditava que não tinha volta, né? A gente ficou pessimista, né, a certo momento, então não tem mais o que esperar a dúvida, né? Vamos botar aquele projeto, vamos mostrar isso aqui que eu sempre tive vontade, vamos usar mais um pouco. E essa forma da quarentena de você chegar nas pessoas, né? Porque, assim, você sentia falta de coisa, né, de sair, como ainda hoje, né, de ir para um show e tal, né, de cultura mesmo, né? Assim, então, e estar próximo das pessoas, né? Então, esse set era uma coisa que eu fazia em festinha de amigo e tal, estava com a galera, então era uma coisa que eu mandava, olha aí, galera, escuta aí, lava os pratos aí, porque a cara fica em casa confinada lavando prato, né, arrumando casa. Esse pensamento sobre o tempo, né, bicho, vamos apressar esse negócio, vamos fazer isso e vamos ter prazer. A gente precisava de prazer, né? A gente precisa, aliás, de prazer muito, né, presencial, virtual, seja como for. Isso. Porque tem muitos projetos que, como o de vocês, nasceram do virtual. E aí, às vezes, trazer para o presencial é difícil a adaptação, né? Tem que entender. E, às vezes, tem algumas adaptações, mas que se vestem muito bem ali naquele novo clima, né? Como é que está sendo? Para mim, é tudo muito novo, né? Você tem que se adaptar, posicionamento, toda essa questão. Mas o que é interessante é você poder estar abrindo... Porque, ultimamente, o que é que a gente vê com a poesia, por exemplo? O rap, o slam, é o que tem mais estado perto para o jovem dar a oportunidade de estar perto das palavras, de você usar das palavras para ser compreendido. Tirando a música, a poesia, ela é difícil de ser ouvida, as pessoas silenciarem para ouvir, né? Então, eu vejo muito rap que fortalece demais a questão da poesia, porque é o que traz o interesse do jovem pela palavra, sabe? E aí, quando você vê, de repente, um festival como esse, abrir espaço para a poesia mais complexa, como Hilda Hirst, por exemplo, e mesclar isso com rock'n'roll, né? Mesclar isso com o som eletrônico de Tico. Às vezes, ele bota um... Eu declamo a Hilda Hirst e vem um brega rasgado, pós-set. Então, as pessoas alertam mais para ouvir a palavra. Eu escuto muito coisas do tipo... Eu achei que a poesia era tudo que era rimado só. E eu não digo poesia rimada, né? Não tenho cadência para ela. Eu sou dizedora de poesia. E levar a poesia para esse ambiente de música e ver ela tomando conta, tomando lugar e espaço nisso, é muito gratificante, sabe? Então, vamos lá. Esse é o sexto Iapotã Rock. E a gente agora vai se hidratar com chá de buceta. Uhul! Chá de buceta, o programa mais quente das canteias e de região metropolitana. Quebrei muitos limites e experimentei várias práticas. Chuva dourada, prateada, escate. Imobilização com cordas, cera de velas quentes. Fui submissa, masoquista. Fiquei de quatro na praça da alimentação de um shopping. Lambi a mão do meu dominador. Ele ficou de pau duro na hora. Fui comida de quatro. De lado, troca-troca, suruba. Do inferno ao paraíso. Ser amada, talvez, tenha sido o único fetiche que não realizei. Sem ter nação para viver Sem ter um chão para plantar Sem ter amor para colher Sem ter voz livre pra cantar É meu pai morreu É meu pai morreu Salve meu pai, o teu filho nasceu Salve meu pai, o teu filho nasceu Você de quatro, travesseiros espalmados pelo chão Lambuzo-me e deixo-me Odor labiríntico Labelo de enlevada imensidão Este cheiro, este cheiro, este cheiro Em inescrupulosa arte é gozo inteiro Retiro-me, não te reviro Caindo a língua sobre teu céu Findo, falando em grego Se você vai por muito tempo Você nunca volta Você retorna, você contorna Mas não tem volta Volta, volta A estrada te sopra pro alto Pra outro lado Enquanto aquele tempo vai mudando A ir de quando em quando Queria chupar Silvino Dia e noite, noite e dia Mas sua santa igreja não deixaria Toda vez que acabava a missa Corria pra sorveteria Cascão duplo, no capricho Com calda de chocolate E uma cereja redonda Bem na ponta Seu de seu, que sempre a atendia Colecionava ereções Aquelas horas dos dias Pudera Margarete tem uma lambida Queria hoje mesmo Te comer Nada de sonetos Eu sei que gostas das palavras doces Da minha poesia Mas hoje O que eu queria mesmo Era te comer Quero um gozo teu Na minha cara Prontamente em minha boca Sem métrica Sem rima Deixa eu te comer, porra Quero um gozo teu Na minha cara Prontamente em minha boca Sem métrica Sem rima Deixa eu te comer, porra Eu só penso Se você me quer Eu nem vejo a hora De te dizer Aquilo, aquilo tudo Que eu decorei E depois de um beijo Um beijo Você vai sentir Mas, por favor Por favor Não leve a mal Leva mal O jardim da maldade Lambidas nas virilhas todas Depois de lhe beijar Meticulosamente Meticulosamente Eu nem vejo a hora Depois de te beijar Meticulosamente O cu Que é uma pimenta E a boceta Que é um doce O moço exibe à moça A bagagem que trouxe Colhões e membro Um membro enorme E turgescente Ela toma-o na boca E morde-o Incontinente Não pôde ele Conter-se E De um jato Esporrou-se Não desarmou, porém Antes Mais rijo Alteou-se E fodeu-a Ela geme Ela peida Ela sente que vai morrer Ai, eu morro Não queres que eu morra? Grita para o rapaz Que é aceso como o diabo Ardencio e tesão Na amorosa gangorra E titilando-a Nos mamilos E no rabo Que depois irá ter Sua ração de porra Enfia-lhe Cona adentro O mangalho Até o cabo 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 Qualquer dia desse A gente se encontra Pra bater um papo calmo Um papo calmo Pra ficar calmo E calmamente conversar E do barulho Dessa cidade Longe Dessa cidade Uma bailarina Suja de óleo Que se agrava no rio Araras versáteis Prato de anêmonas O efebo passou Pelas meninas trífegas O rombudo bastão Luzia Na mornura das calças E do dia Ela abriu Ela abriu as coxas De esmalte Louça E umedecida laca E vergastou a cona Com minúsculo açoite O moço Ajoelhou-se Esforçando-lhe Os meios E uma língua De agulha De fogo De molusco E empapou-se De mel Nos refolhos Robustos Ela gritava Um êxtase De gosmas E de lírios Quando Num instante Alguém Numa ágil Manobra De jovem Marinheiro Arrancou Do efebo As luzidias Calças Suspendeu-lhe O traseiro E Ai E gozaram Os três Entre os pios Dos pássaros Das araras Versáteis E das meninas Trífegas A força da sua Mais nova canção Que o monstro Sedento Lhe oprime E lhe assuste E em seu desajuste Lhe roube a emoção Não tem chicadura A visão Do abandono Lhe torne tão louco Como um cão Sem dono Vagando na rua Sem ser de ninguém Que os talhos Profundos Dos golpes Da vida Lhe tomem Se tornem Eternas feridas De uma força maior Que lhe afaste Do bem Iapoatã Rock Salve Vida longa Para o Iapoatã Iapoatã Mastro de madeira firme Rio Perene Mastro de embarcações Linheiro reto Iapoatã Valeu Iapoatã Iapoatã Rock Arroçatico Hello Blacks Fomos convidados Na Black Stage Pela dos Car Produções Para participar Do projeto Iapoatã Rock Festival Pela Lealdir Blanc E para falar Da profissão Muito importante Que a gente tem Essa proximidade Que é a profissão De Hold Esse profissional Importante Na cadeia musical E principalmente Nos palcos O Hold Ele é um profissional Que é o primeiro Primeiro a sair Primeiro a chegar E o último a sair Que cria uma relação De confiança com o músico Que faz toda a montagem A montagem antes do show Dá assistência aos músicos E as atrações Com quem trabalha DJs e tal Durante o show E pós-show É responsável Por todo o backline Não só na montagem Na desmontagem O encaixotamento Desse equipamento Esses equipamentos Bastante finos Antes do show Nas passagens de som O Hold Faz toda a marcação De palco Para que na hora do show Consiga colocar No mapa de palco O seu backline As suas praticáveis E de forma muito sucinta O Hold É responsável Por todo esse processo Então a ideia Da DUSCAR Dentro do Festival Iapotã É trazer um pouco Desse conhecimento Para quem está Desconhece Nós somos Artistas invisíveis Ficamos na coxia Fazemos um trabalho Tão importante É trazer esse conhecimento Para vocês E quem tiver interesse Eu nem sei se posso falar isso A Black Stage Tem um curso Onde a gente foca Já vamos para a oitava edição A formação E a formação Na capacitação Desse profissional Para o mercado de trabalho De Pernambuco E nesses seis anos De projeto Já capacitamos Mais de 80 pessoas Para o mercado Muitas atuando Já aí Mesmo com essa pandemia Não só homens Como mulheres também E faço esse convite especial Para vocês mulheres Que querem quebrar Essa barreira Entrar no palco Atuar como Hold Não só como Hold Mas também como iluminadora Técnica de áudio O momento é esse E procurando a Black Stage Para maiores informações Queria agradecer a todos A DUSCAR Produções Projeto Iapotã O Casona A meu amigo Robson Batatinha Batatula Luiz Enfim Toda essa galera Que está aqui Fazendo essa história Com a gente De Leldin A todos um beijo Muito obrigado E é isso Pessoal Vamos aproveitar Que a gente já está aqui No meio aqui da guerra Para mostrar Essa turma aqui Que é Uma peça fundamental E é quem menos aparece Quem depende de tudo Quem menos aparece Inclusive tem que estar Todo mundo vestido de preto Para não chamar a atenção E é quem mais chama a atenção Toma aí Meu irmão E aqui No Iapotã Está rolando Uma história Com a Black Stage Que é quem está fazendo Toda a parte técnica De direção de palco E aí Jesus Beleza meu irmão Na verdade A gente foi convidado Pela Do Scar Na verdade Não é só a Black Stage Tem Leldin aqui Grande profissional Dudu Tem uma rapaziada Na retaguarda aí Já começa Da generosidade De quem trabalha Na técnica Que não deixa passar Ninguém Em branco Ninguém em branco Não Ninguém em preto Que é todo mundo De camisa preta Para não chamar a atenção Isso é uma injustiça Porque essa galera Toda vez E as bandas Geralmente as bandas Que tem essa preocupação E são muitas Ainda bem De botar a galera No palco Né Jesus É importante né Roger Essa Fomentação da cultura Dessa profissão Tão importante E na verdade A gente não se incomoda De estar de preto Fazer a parte Do discreto Que a ideia É justamente essa Quanto menos você aparece É sinal de que Seu trabalho está sendo bem feito Quanto menos o rodo aparece É a ideia de que Realmente está tudo perfeito Velho Para quem vê da frente E não faz ideia De como é o trampo De vocês Qual é um tempo razoável De mudança De uma banda para outra Assim no festival Depende muito da estrutura Né Roger Quando você tem um palco Desse que a gente Não tem um recuo Aí você requer Um tempo maior Porque tem que posicionar Tirar de um mapa de palco De uma banda E colocar para uma outra Às vezes a disposição É diferente Tem que microfonar tudo A cena é outra E aí você demora Acho que no mínimo Uns 50 a uma hora Para fazer o trabalho Bem feito Cabear fazer todo O patch Agora em festivais Quando você tem um recuo É tudo não praticável No máximo 30 minutos Mas com a equipe de cima Acho que 15 a 20 minutos Rola Fica entre a pressão Da galera que quer ver logo a banda E a galera da banda Que quer o som E a pressão também Vem de cada profissional Porque sabe Quanto menos demora Quanto mais rápido Isso também dá uma satisfação Para quem está realizando Porque tem a pressão também Da produção Do diretor de palco E de todo mundo Que quer ver Quanto mais rápido melhor Tu aprendeu como A profissão? Cara Eu aprendi naturalmente Eu trabalhava numa empresa Eu comecei como carregador Na questão Nessa primeira empresa E aí eu vendo Um programa seu Que acontecia Acho que uns 16 anos atrás Eu estava desempregado E eu assistindo domingo A sopa do diário Na Torre Malakoff Aí você falou Vai ter um curso de rodo E tal Que era com o Oli E seu Crayson Aí eu falei Cara Eu quero fazer esse curso daí Foi mesmo Que massa É sério E é porque você não me lembra Que aconteceu isso na nossa entrevista Mas foi assim Aí eu fui fazer esse curso E esse curso era muito legal Porque você trabalhava Fazer o curso na outra semana A parte teórica E nos sábados e domingos Tinha Observe Toca Malakoff Que rolava aquela conversa Com o Evandro E depois rolavam as bandas E aí nesse momento A gente operava Fazia as viradas Isso foi dando um conhecimento Muito rápido Aí na sequência Eu fui convidado Por o Oli e o seu Crayson Para trabalhar pela Fundar Lá em Timbaúba E aí a coisa começou E eu estou até hoje Nessa correria A parte técnica De um festival Qual o som Se divide Em quantas Em quantas equipes Na verdade Falando do palco Ela se divide Na equipe de produção Não é uma equipe só Na produção Mas tem o diretor de palco O produtor Você tem a equipe Do som Do sistema Que é uma equipe Que na verdade São equipes Dentro da mesma equipe Tem a equipe de iluminação Hoje os festivais Também contam com O LED Que também é da iluminação Mas também tem outra galera Que opera o LED O diretor de palco Ele tem os holds Dentro do festival Aí você subdivide Esses holds Em hold de backline Que vai ficar responsável Pelo backline Bateria Amplificadores Do festival Alguns teclados Que você tem a disposição Você tem o hold Da marcação Que faz todas as marcações De palco Das bandas Cada banda tem um mapa De palco Você marca com uma fita colorida Para no show Da hora da banda Você colocar naquela posição Então cada banda Tem uma cor também E é um hold Responsável por essa ideia Tem os holds De monitor Que vai posicionar Os monitores Na passagem de som Cada banda Também tem a posição De seu monitor E tem o hold Que é o hold Que pega o mais pesado Que é o hold Da logística Que vai virar o palco Vai girar o palco Fazer essa mudança de palco No tempo preciso Aquele tempo Que o cara Menos tempo possível Girar Tirar a banda Que tava E colocar a outra banda Na posição correta E tem a galera também Do patch Que faz os inputs A coisa é bem ampla E dessa galera toda Léo Tu depende dessa galera toda E essa galera Depende de tudo Como é esse casamento Eu dependo principalmente deles Você que depende da galera A sua função Para a galera saber Eu sou técnico de palco Técnico de monitor Eu faço som Para o público ouvir E quando eu estou no palco Eu faço som Para os músicos E se chama técnico de monitor Que é o som Que a galera ouve Na plateia O técnico de monitor Que os músicos Escutam no palco Ao contrário É o que o músico escuta Por isso que as vezes A gente tá na plateia E muitas vezes A galera não entende Que o músico Tá dizendo Não tô me ouvindo Não tô me ouvindo Então é isso E o cara da plateia Tá ouvindo bem pra caramba E o cara tá chamando Isso Então quando você vê um show Que o músico Não disse Nenhuma vez É porque tem um cara Desse trabalhando Bem pra caramba Tem uma referência boa Tem uma referência boa Com o técnico de monitor É Tem uma Viva muito tempo No Bronx Nos Estados Unidos Sabia o que queria A galera não entendia isso Pode crer Mas aí Léo Tu faz esse trampo Afinado com os meninos Isso São duas equipes Um técnico responsável Pra fazer o som Para o público E um técnico Pra cuidar aqui dos músicos E no caso A equipe que rala mesmo Os Rhodes Que é que chega cedo Monta tudo Afina instrumento Afina bateria Bota lá Afinação de todos os instrumentos A passação também É não A maioria dos Rhodes Hoje são verdadeiros músicos Porque existem bandas Que não saem nem do hotel Os próprios Rhodes Passam tudo Eles chegam na hora E tocam A galera é muito competente Demais E pra estar aqui Tem que entender de música Instrumento Afinação Música Principalmente Tem pra saber O que é que tá rolando aqui Eu vou aproveitar E vou dizer que Esse ano Eu tô completando 40 anos Eu ia perguntar isso Quantos anos tem? Tá aprendendo já 40 anos de palco 40 anos de profissão Vamos marcar uma fala Barra, né? É, bicho No palco, né? No palco É, bicho É diferente Quando você vê o artista Tem artista que depende Depende exclusivamente do técnico Talvez sem o técnico Ele não faz o show, né? Não tô dizendo sem o técnico Qualquer técnico Sem o técnico dele Faz parte de uma banda, né? Sim, sim Existem artistas que Que acreditam a você Toda a confiança Porque ele lhe contrata Sabendo do seu profissionalismo E ele não vai no palco O técnico é responsável Por organizar tudo Junto com a equipe E o artista Ele chega na hora Pra fazer o show Porque ele tem confiança Plena e total, né? Que vai dar tudo certo O técnico Uma desta parte Ele é 50% A equipe técnica, né? Responsável por esse 50% do sucesso do evento, né? Massa, meu irmão E graças a Deus A música estamos aí E ainda em tempo Sou teu fã, viu? Desde sempre Oh, meu irmão Eu era menino Eu era menino A gente tá falando Jason dizendo que viu o programa Tu fazendo 40 anos E tá dizendo que tinha 16 anos de idade E aí tá tudo em casa É tudo garoto Uma coisa que eu queria Ressaltar É, Rogê Que conversando com um amigo Que é Márcio Blau, né? Márcio Blau Da Esteja de Pancha Amigo meu que mora em São Paulo E tal E ele me trouxe uma questão Que eu fui pesquisar E realmente vi que é verdade, né? O nome Road, né? Que vem de Road, de estrada, né? É um nome inglês, né? A gente aderiu Não mudou Lê, né? Chama dessa forma Só que nos Estados Unidos Nos grandes, né? Road É todo aquele profissional Que tá na estrada Então, assim Aqui no Brasil Se considera Road Aquele que faz a montagem Que em alguns momentos Carrega o instrumento Que não é carregador É outra categoria Dos carregadores Tão importante Mas é Road Aquele que faz esse trabalho Já em outros países Países de referência, né? Principalmente nos Estados Unidos Road é todo aquele profissional Que tá na estrada Então o técnico é Road Aí o cara que monta, né? A bateria O Drone Tech O Guitar Tech O Bass Tech São profissionais Que estão dentro dessa categoria E todos são Road Eu achei isso interessante Fui buscar essa explicação Realmente desse fato Que massa São técnicos de palco De palco, exatamente Técnicos de palco Que é o curso da Black Stage E aproveitar que o Iapotã É um festival que também tem a mão Da produção feminina, né? Com o Massi E saber da força das mulheres Porque é um mercado que as mulheres Também já se apropriaram E por que não? Que é uma força aí Já expressiva nessa área, né? É justamente Se a gente tem essa consciência E trabalha junto Sabe, Rogê? A Black Stage Graças a Deus É o ano passado, né? O ano retrasado, na verdade A primeira profissional Road A fazer o Marco Zero Foi Rainara Que é um grande profissional Entre outras que já existe No mercado pernambucano E que passou pela Black Stage Então a gente tem Essa felicidade Até esse orgulho De saber que a gente participou Da formação dessa profissional De forma efetiva E ver ela no palco Derrubando Quebrando barreiras E agora com o coletivo E agora com o coletivo É de meninas e tal Ela, Fran, Júlia Tem uma afinidade profissional Acho que não existia antes E deu esse boom, né? E assim Não só as mulheres Vindo para o palco Mas também chegando Com qualidade Fazer a diferença Que essa é a grande questão Não é só tá por tá É tá porque consegue Realmente fazer Tem competência E a gente respeita E valoriza muito A mão de obra feminina E como é a escola? Para quem quer saber, né? Então A Black Stage Ela tem sete anos Vai estar sete anos De existência A gente está tendo Já para a oitava turma Do curso, né? Curso técnicas de palco Concurso que começou Com uma aposta De Adiano Leão Na nossa ideia A gente já Nesses sete edições Já capacitamos, né? Não é um curso de formação Que a gente não é professor Eu, o Olho e o Jailson Que são os grandes mestres Meus dois grandes mestres Estão comigo nessa batalha A gente já capacitou Mais de 80 profissionais De alunos Passaram pelo curso Para o trabalho Muitos deles estão atuando Hoje no mercado Isso realmente é muito importante E o curso vai A gente não tem uma data Fechada ainda, né? Por conta da pandemia É todo um processo diferenciado É presencial E é presencial A gente não consegue Fazer esse curso De forma online Porque é muito Sabe de estar ali Pegando o equipamento A gente está tentando Fazer em EAD Mas é muito difícil E a gente vai lançar agora Acho que daqui Esperando essa nova Situação do governo Como é que vai ficar E vai tentar lançar A oitava edição do curso Que acontece na Escola Minami A gente tem uma estrutura Muito legal lá E vamos continuar lá E quem quiser Que estiver nos assistindo Nos acompanhe no Instagram No Facebook Lá a gente vai atualizando Como a Black Stage funciona E quando o curso vai abrir vagas E vocês mulheres Trans Procure na Black Stage Que a gente está de bastas abertas Para receber vocês Legal, ó Fora 16 anos atrás Resolvi num programa E agora está aí Feliz da vida Nessa função Realizada Competentes E realizados E a gente também Porque a qualidade técnica Vai se aprimorando Aqui em Pernambuco Exportando para o Brasil Então espero que você Que tem 16 anos Daqui a 16 anos A gente se encontre também E dizer que é que é Pelo Blacks Valeu, Jorge Obrigado Meu padrinho Não posso chamar assim Valeu, Jorge Valeu, obrigado 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 Obrigado